Hoje pessoal eu trago um vídeo explicando por que Jiren e mais rápido que Dispo bom vamos começar. No manga Dragon Ball Super Jiren ele voa de um planeta a outra numa velocidade tão rápida que impressionar o Dispo. E o Topo no torneio do poder Jiren foi o único a conseguir reagir a golpe do Goku no Migate no Goku. E sendo que Dispo e Topo Netsi que perceberam Goku mostrou o ser superior e velocidade a Dispo e Topo Jiren. Consegui acompanhar o Goku que mostras mais uma vez que Jiren a superior a Dispo próprio. Topo fica impressionado com velocidade de Jiren na luta contra Goku. E ele diz que não sabia que Jiren era tão rápido sendo assim o fato de Topo fizer que Dispo era o mais rápido. E na verdade um engano pois ele não sabia a velocidade de Goku e Jiren. E nem de Freza e Freza facilmente acompanhavam o Dispo e Goku. E superior a Freza e Jiren está no mesmo nível de Goku. Sendo assim superior a Dispo ou seja Jiren e mais rápido que Dispo. Agora com o rápido Jiren podemos escalar ele a outros personagens começado pelo Goku. Goku quando era criança facilmente se esquivava de bala Goku também podia ser esquivar de raio e ele do texião que tinha a velocidade da luz. Pois era um golpe de luz e próprio Yansha disse que Goku tinha a velocidade da luz. O Goku já era superior velocidade da luz na fase criança. Já no Z Goku pode cruzar o planeta Namek em poucos segundos. E também pode lutar contra Bios que voou para um planeta a 3 quartos da velocidade de Vis. Ou seja massivo e FTL ou possivelmente imensurável. Pois transcender o tempo na luta contra It. E foi confirmado pela Vados que tempo não segurava Jiren. Ou seja velocidade Jiren e superior a Dispo. E possui uma velocidade muita acima da luz até sendo possível. Ser imensurável bom pessoal. Já explicar tudo então. Se inscrever no canal. E compartilhe o vídeo. Tchau.